Eu não enxergo da direita nada e da esquerda praticamente vultos. Eu sou usuária de transporte público, eu uso todos os modais, eu uso trem, uso pouco, trem, metrô, barcas, eu uso pouco, e ônibus e BRT. E tenho bastante dificuldade com relação a uma questão de respeito à legislação. Uma vez eu demorei muito a conseguir achar a maquininha do cartão, aí um rapaz apressado, ele subiu me atropelando, derrubou o meu cartão, meu cartão caiu entre a porta do ônibus e o cantinho. Quando o motorista abriu e fechou a porta para eu conseguir retirar meu cartão, meu cartão estava amassado. A Lei Brasileira de Inclusão assegura à pessoa com deficiência prioridade e segurança no embarque e desembarque dos veículos de transporte coletivo. A Lei Brasileira de Inclusão